A colisão entre esses veículos aconteceu na primeira hora da manhã de hoje em Pato Branco. Foi na rua Araribóia, próxima a Acaramuru. Se envolveram este gol, um Polo e ainda um Fiat Uno. O SAMU foi acionado. Uma vítima passou por atendimento e foi liberada no local. Agente do Departamento de Trânsito de Pato Branco controlou o trânsito, que é intenso durante o dia, neste ponto onde aconteceu este acidente.